Aproveite a promoção de final de ano da Móveis de Trento, tudo com até 35% de desconto no pagamento à vista ou pagamento facilitado em até 10 vezes. E olha só, venha logo pra loja, porque se você fechar negócio até o dia 17 de novembro, a de Trento garante a entrega dos móveis até o Natal. Assim você já fica com a casa bonita e arrumada para o final do ano. E a de Trento é fabricante, tudo sob medida e ótimos preços. Estofados diversos, retráteis reclináveis com mais de 80 opções de tecidos. Tenho certeza que você vai encontrar um adequado ao seu estilo de decoração, viu? Também lindos racks e homes com mais de 100 tonalidades de madeira, lindas salas de jantar e toda a parte de decoração. A de Trento entrega para toda a região de Campinas. Venha fazer uma visita, conhecer a loja, aqui no Shopping Dom Pedro, na entrada das pedras. E aqui você compra com todo o conforto e segurança de um shopping, viu? O telefone é o 19-3208-1275. E um site novinho para você, móveisdetrento.com.br. É só escolher os seus móveis, acesse. Aproveite a promoção de final do ano. Tudo com até 35% de desconto no pagamento à vista. Móveis de Trento, qualidade e bom gosto para a sua casa.